Muito bem senhoras e senhores, no vídeo de hoje finalmente nós trazemos aí a análise aguardada do MacBook Air com processador com o chip da Apple, o M1 Além de testes e benchmarks que eu vou mostrar rodando nesse menino aqui, tem também um comparativo com o modelo antigo, o modelo que tinha aí um chip da Intel E olha, bem interessante o resultado, então roda a vinheta e vamos nessa Antes de começar o nosso papo sobre esse notebook revolucionário, eu quero agradecer a maior parceria do Loop Infinito Que nos emprestou essas duas unidades aqui pra testar e produzir esse conteúdo aqui pra vocês E eu vou dar uma dica só, é confiável Go Imports, é claro, estou falando aí da Go Imports, maior parceira aqui do Loop Infinito, uma loja de altíssima confiança E eu deixo a dica aí pra você, tá procurando um MacBook como esses daqui que estamos mostrando hoje Ou algum outro produto Apple, um iMac, um iPhone ou produtos de tecnologia em geral Não precisa ser algo só Apple, uma câmera, um HD, um acessório Na Go Imports você encontra um catálogo bem diverso e com boas ofertas, tem bons preços por lá Então tá pensando em comprar alguma coisa de tecnologia? Dá uma passadinha na Go Imports antes Porque provavelmente você vai encontrar um ótimo preço por lá Então tem link na descrição pra quem tiver interesse, dá uma olhadinha, clica aí E tem um cupom de desconto também do canal, do Loop, cupom é Loop e mais informações aí sobre o uso do cupom estão na descrição desse vídeo Go Imports, por quê? Porque é confiável, muito confiável E só recapitulando, porque faz tempo que a gente fez um unboxing Esse é o MacBook Air M1 de entrada, com 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento Então vamos começar o nosso papo sobre o MacBook Air com o chip M1, o Apple Silicon E eu pude testar essa máquina aqui por pouco mais de um mês E fiz aí alguns comparativos com o modelo equivalente aí com o chip da Intel Lembrando que esse modelo M1 foi lançado no final do ano passado E o modelo que eu tô comparando aqui com o Intel 1-Core i3 foi lançado mais no começo do ano Ambos aí modelos de 2020 A primeira coisa que eu quero só reforçar aqui com vocês é que o design é exatamente o mesmo A gente não tem nenhuma mudança de design São as mesmas máquinas, a mesma tela aí de 13 polegadas O mesmo teclado, o mesmo touchpad, touch ID nos dois Conectividade também é igual A grande mudança tá na parte de dentro, na parte do processador, da arquitetura Mas até no design interno é muito parecido ainda A gente tem o mesmo tamanho de bateria Acho que a parte mais diferente seria a ausência de um cooler, né? De um ventilador ativo no M1, já que ele faz toda a dissipação passiva Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como isso pode ou não afetar no desempenho Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Apple está guardando um redesenho do computador para uma futura geração Então por fora é a mesma máquina, mas por dentro mudou bastante coisa Então vamos lá MacBook Air M1 Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer Eu vou trazer primeiro a conclusão aqui para vocês e depois eu vou mostrar os testes todos Mas assim, essa máquina, o processador M1 do MacBook Air e também do MacBook Pro e do Mac Mini É o chip mais rápido que eu já vi em um notebook Lembrando que estamos falando da categoria, se a gente for comparar no mundo dos PCs, dos Ultrabooks, né? Estamos falando de computadores que são leves e finos sem uma GPU dedicada Nessa categoria, esse é o mais rápido ponto Ai, Will, mas espera aí, Intel 11ª geração também comparei, vou mostrar daqui a pouco Não tem como, não dá, não dá A M1 lidera, a arquitetura ARM realmente está com uma grande vantagem em relação ao x86 que a gente já encontra, né? Nas máquinas E também temos aqui a melhor GPU integrada Uma GPU aí que rivaliza GeForces da série MX, por exemplo, que a gente encontra em outros notebooks Eu acho que o único ponto negativo durante os meus testes todos é com relação à compatibilidade com alguns aplicativos Visto que nós estamos numa arquitetura diferente, né? Arquitetura ARM e em alguns casos a gente consegue emular perfeitamente, você nem percebe que é emulação Mas tem alguns casos também que o aplicativo simplesmente não funciona no Big Sur Como, por exemplo, o caso do Pro Tools Nós não conseguimos rodar o Pro Tools aqui porque nem emulando ele tem compatibilidade Então, parece que a Avid ainda está trabalhando nisso, né? Mas esse é só um exemplo de casos que você pode vir a encontrar Se você depender da compatibilidade de algum aplicativo específico que rodava nos Macs com Intel, né? Então tem essa questão aí da compatibilidade Só que para ajudar nessa questão, existe um site que chama IsAppleSiliconReady Esse site lista centenas de aplicativos para Mac E também diz especificamente se ele está otimizado aí para o Apple Silicon Ou se ele funciona via emulação, né? O Rosetta 2 Emulando aí o aplicativo que é x86, né? Versão Intel No ambiente ARM aqui do Big Sur E também diz aí qual é a versão do aplicativo que tem suporte ao chip M1 Então, por exemplo, a Paralels Desktop Que é um que a gente vai usar nesse vídeo hoje Ele está pronto para o Apple Silicon? Está A partir da versão 16.5 E o outro que eu já citei aqui para vocês, né? Que é o Pro Tools Você vai lá na busca, digita lá Pro Tools E a gente acha aqui, ó Pro Tools, da Avid Otimizado para o Apple Silicon? Não Funciona na emulação? Funciona Versão M1? Está para sair Só que funciona mais ou menos Porque a gente não conseguiu fazer funcionar com a nossa placa de captura Aqui do estúdio de áudio, né? Então, é mais ou menos É mais ou menos Um outro aplicativo aqui, ó Adobe Premiere Pro Um dos editores de vídeo mais renomados aí do mercado Está otimizado para o Apple Silicon? Não Tem um aviso ali que ele está em desenvolvimento Rosetta 2 Está funcionando Ele funciona emulado E a versão com suporte ao M1? Está no segundo beta Então, eles estão desenvolvendo Então, esse site serve como um guia Se você está preocupado com a compatibilidade Porque se você usa algum aplicativo específico para trabalhar É bom dar uma olhadinha Entra aqui Ver se o seu aplicativo é suportado ou não E aí você consegue tomar a sua decisão com mais precisão E com relação a essa emulação, né? Do Rosetta 2 Do Rosetta 2 Assim Eu não percebi que esse negócio existe É muito louco A gente fala Não tem um mecanismo Mas você tem que Não, não tem que ativar nada A hora que você vai abrir algum aplicativo Que não é suportado nativamente Ele simplesmente abre Com a mesma velocidade Às vezes ele demora um pouquinho para abrir a primeira vez Mas depois Ele sempre abre bem rápido Então é muito louco Porque em nenhum momento Você passa por essa experiência de Será que é compatível Ou não é compatível Se você é desavisado Comprou Não sabe que está com o novo chip Você não percebe Essa é a real Então eu vou mostrar um exemplo aqui Com um aplicativo que não está otimizado Que é o Premiere Que é um aplicativo pesado E olha só Ele já foi aberto antes, né? Uma vez Ele demorou um pouquinho Agora ele não demora Você apertou ali Já abriu Um editor de vídeos Na emulação Então a Apple conseguiu fazer um trabalho excelente Com essa emulação Com essa compatibilidade de aplicativos Um trabalho aí que A Microsoft e a Qualcomm Não conseguiram fazer No Windows Na versão ARM do Windows Que foi lançado há um tempão Eu cobri esse lançamento Olha aí Em 2017 2017 já tinha o Windows Com processador ARM Que é essa ideia Que a gente está vendo aqui Na bancada hoje Só que Por conta dessas questões De otimização de software Desempenho, etc Não foi pra frente Não popularizou até hoje Então a Apple realmente está de parabéns Com quão fluida é a experiência Em aplicativos que não estão Otimizados para o chip M1 Realmente é impressionante Ó É a coisa que eu mais fiquei com receio Na hora que eu vi a apresentação Putz Porque eu estava traumatizado aí, né? Pela Microsoft e pela Qualcomm Mas Deu certo Então vamos ao que mais interessa Nesse vídeo A razão pela qual você clicou O comparativo Entre o MacBook M1 E o MacBook Intel E assim Primeira coisa que eu preciso Deixar claro pra vocês é Esse modelo aqui É um i3 Ai, Will Mas por que você está comparando Com o i3? Você vai comparar com um i7? Então O negócio é o seguinte Primeiro Você já sabe Que esse i3 vai ser destruído Você já sabe Você clicou pra ver O quão destruído Ele vai ser nesses testes Porque Se eu mostrei o M1 Batendo de cara Com um i9 de desktop No último vídeo Que chance tem um pequeno i3, né? Mas beleza Nós temos um i3 aqui Que é de décima geração Apenas porque Esse modelo aqui Custa a mesma coisa Que esse Ou o contrário, né? Esse aqui chegou Por 999 dólares lá fora Substituindo O modelo Intel Então é a mesma Categoria de preço O modelo com i5 Com i7 Você tinha que personalizar E custava ainda mais E oferecia menos desempenho Com esse daqui Porém Eu vou trazer também Alguns comparativos Com Notebooks Windows Ou os que tem Intel de décima Primeira geração Pra vocês entenderem Por que que a Apple Largou a Intel Por que que não quer mais Esse negócio aí Spoiler O M1 ganha Vamos começar com os clássicos Benchmarks sintéticos Nós temos aí no primeiro teste O Geekbench Cinebench E o Passmark E vemos também Uma consistência Nos resultados Quando a gente fala De single core O M1 Traz aí Até 60% A mais De desempenho Em relação ao modelo Com o Intel i3 E no multi core A gente tem mais de 3 vezes O desempenho Do modelo Intel Aí nos Macbooks Com o M1 Um resultado Que também vemos No Passmark Que testa tanto Single core Quanto multi core Aí pra essa pontuação Então tá aí Em aplicativos que usam Single core Que fazem uso De um único núcleo Uma vez e meio Pouco mais de uma vez e meio Aí o desempenho Agora multinúcleos Abrir vários aplicativos Ou aplicativos que usam Aí vários núcleos Quase 4 vezes O desempenho É nada mal Lembrando que aqui Nós temos 8 núcleos 4 de alto desempenho E outros 4 Com eficiência energética Mas como que fica Esses testes Com relação ao que A Intel está oferecendo De mais atual hoje Pra essa categoria De notebooks Nós testamos Esses benchmarks Também No ZenBook 14 Que a Asus acabou De lançar em 2021 Agora Que tem aí Os novos chips Intel De 11ª geração Então rodamos Esses testes aqui Também E olha aí Os resultados No single core A gente tem O resultado inferior Ao M1 E no multicore Também E esse é o i7 Esse é o i7 Não é o i3 Aqui não Não tem jeito Tá pra trás E essa daqui Era pra ser a resposta Da Intel Ao M1 Nesse nível Vai ficar só M1 e AMD E como uma curiosidade E como uma curiosidade Do potencial Desse novo chip M1 Da Apple Lembrando que a gente Já está falando De M1X De M2 E esse é só o M1 Vamos a um comparativo Desses benchmarks Também Com os processadores Mais poderosos Que a gente tem Nos desktops Hoje No nível consumidor Que é o 11900K Da Intel E também O 5950X Da AMD Um Core i9 E um Ryzen 9 E olha Até que ele se mantém Próximo E no mesmo nível No single core No multi core Obviamente ele perde Mas no single core Ele ainda se mantém próximo Lembrando que estamos falando De um processadorzinho Um soquezinho Que está aqui dentro Aqui ó Tamanho da unha Aqui ó Véio É muito louco né Comparar com os processadores De Ô O PC Desse tamanho O negócio está batendo No single core É animal Imagina velho Imagina montar um PC E botar uns 10M1 Assim ó Lego É o projeto Ara Novo projeto Ara Projeto Ara com chips M1 Põe um M1 Põe um M2 Aí sai um M3 Agora ainda falando Sobre os benchmarks Eles também serviram Aqui nesses testes Pra gente ver O quanto de desempenho A gente perde Quando um aplicativo É emulado no Mac Por meio do Rosetta 2 Então olha aí Esse comparativo Do Geekbench Na versão M1 E a versão Intel Emulada Aqui no MacBook M1 Nós temos aí Uma redução no desempenho De mais ou menos 30% Mas ainda assim É um ótimo desempenho Comparado aí Com os MacBooks Com o Intel Então se você vai Emular algum aplicativo De se esperar É uma queda Em torno de 30% No desempenho Que vai pra garantir Que o aplicativo Rod Nessa plataforma ARM Mesmo que ele não Não esteja compilado Para tal Então nós temos agora Alguns testes práticos Pra mostrar aí pra vocês Porque esses benchmarks Eles servem pra gente Ter uma expectativa Mas as vezes as coisas Mudam no dia a dia Então nós testamos O que a gente faz De melhor aqui no Loop Infinito Que são renders e vídeo É render o dia todo aqui E com esse teste aí Dá pra ter uma noção De como é a perda No desempenho Quando a gente emula Um aplicativo Então se o que você quer Rodar no M1 Não é suportado nativamente O desempenho vai ser aí Uns 30% inferior Essa é a expectativa Com base nesses testes Que aliás O benchmark é pra isso É pra criar uma expectativa Porém Na hora do uso real No dia a dia A experiência às vezes É outra Então vamos a alguns testes aí Testes de render de vídeo Com aplicativos Que a gente usa no dia a dia Aqui no Loop Infinito Nós abrimos um projeto No Premiere Pro De quase 9 minutos Em 4K30 Nosso MacBook Intel Levou 52 minutos Para exportar esse vídeo Em 4K30 E o MacBook M1 Levou pouco menos De 7 minutos É... E isso que é o emulado Não é aquele beta Que eu mostrei no começo do vídeo Rapaz Eu falei que você Se você quiser entrar nesse vídeo Para ver o quanto ele ia apanhar Tá apanhando bastante Para vocês já ou não? Já no Final Cut Pro Que é um editor de vídeo Muito mais otimizado Para o ecossistema da Apple A paulada foi mais leve Um vídeo de quase 10 minutos 4K30 Levou 12 minutos E 37 segundos Para renderizar No MacBook Com o Intel Já no M1 Ele levou 9 minutos E 45 segundos Nada como um software otimizado Né? E por fim Um teste no Photoshop Considerando aí o tempo Para salvar um arquivo Com múltiplas camadas Com 1.7 GB De tamanho No Intel Demorou 17 segundos Enquanto o M1 Levou 13 segundos Com esses testes A gente consegue observar Que os aplicativos Da própria Apple Têm aí Um aumento no desempenho Incremental Porque eles já são Super otimizados aí Para você trabalhar mesmo Nos MacBooks mais básicos Que tinham um processador E 3 Agora outros aplicativos Que não tem tanta otimização É muito notável O ganho de desempenho Pô De 50 minutos Para menos de 10 minutos No render É... E agora vamos falar Sobre desempenho gráfico A GPU integrada A melhor GPU integrada Que eu já vi aí No notebook CPU foi uma evolução Agora GPU Em relação a integrada Da Intel É uma revolução Aqui dentro do negócio Dá uma olhadinha aí A gente rodou o GFXBench Que roda múltiplos testes Vários benchmarks E de vídeo E como vocês podem ver O salto é Muito grande Da Intel HD Graphics Que a gente tinha aqui No MacBook com Intel Para a GPU integrada Do chip M1 E lembrando que No MacBook Air Nós temos apenas 7 núcleos aí Na GPU Enquanto O modelo Pro E o Mac Mini Eles trabalham aí Com um núcleo a mais Então o desempenho Seria até superior Com os 8 núcleos aí Dessas versões aí Do chip M1 Mas já deu para ver Que pô Em alguns testes aqui O negócio é 3, 4 vezes Superior Então é um grande salto Mesmo no desempenho Da GPU integrada E a gente correu atrás De ver o que dá para fazer Com essa GPU MacBook nunca foi uma máquina Para você jogar Ainda mais com as GPUs Integradas Eu já tive vários Macbooks Nunca consegui ter Uma experiência legal Mesmo nos jogos Mais casuais Mas pela primeira vez Eu abri um jogo Está certo que o jogo Que eu vou citar aqui agora É o primeiro jogo Que teve o suporte nativo Aí ao M1 O chip M1 Na mesma semana Que o MacBook lançou A Blizzard foi lá E já anunciou O suporte nativo Para o World of Warcraft E o que vocês estão vendo aí É um gameplay Rodando aí Com as configurações Acima do médio Até A 60 quadros por segundo Numa boa Sem travar Sem dar nenhum engasgo E com a possibilidade Pasmem os senhores De ter um segundo jogo Rodando ali do lado Que eu posso alternar Quando eu quiser Então dois jogos Rodando ao mesmo tempo Sem perda de quadros por segundo Na transição entre eles É um desempenho Realmente impressionante E lembrando que um desses dois jogos Aí não está otimizado Heroes of the Storm Ele está sendo emulado Lado a lado Com o jogo Que está rodando nativamente E a gente está tendo aí Um desempenho gráfico Excelente E assim Esse tipo de coisa Que eu fiz aqui agora Que eu demonstrei para vocês É algo que a gente espera No desempenho De uma máquina gamer Não de uma máquina Que nem tenha uma GPU dedicada Então realmente É um desempenho gráfico Impressionante Então como vocês viram Para os jogos Que já estão trabalhando Uma otimização Para o Mac M1 A gente pode esperar Um desempenho já similar A uma GeForce GTX de entrada Entre a 1030 e a 1050 Você já tem um desempenho ali bacana Que dá para ajudar bastante Nos aplicativos que demandam Um poder de processamento da GPU E também jogar casualmente Só que depende Cai naquela questão da compatibilidade Que um CSGO por exemplo A gente não conseguiu rodar aqui Porque ele trava Ele engasga Ele tenta ser emulado O menu entra Mas as vezes dá alguns paus ali Não é 100% estável Então assim Pelo menos o catálogo Do Apple Arcade Dá para jogar muito bem Alguns jogos que nem funcionavam direito No i3 Rodam muito bem aqui No M1 Jogos que eram para iPhone Mas aqui no Mac Não funciona tão bem Agora estão funcionando perfeitamente Então dá para tirar uma lasquinha Se você gosta de jogar Casualmente Com esse menino aqui O outro até dava Mas você engasgava Um frame rate baixo Não era uma experiência legal Agora sim Dá para jogar Mas até onde dá para ir? Bom, dá para ir muito longe também A gente testou emulando Porque a maioria dos jogos Ainda estão rodando com emulação O Shadow of the Tomb Raider E a gente colocou um benchmark aí Para rodar Primeiro no Intel Com as configurações no médio Nós tivemos aí Uma taxa de 5 quadros por segundo Doeu testar esse negócio Agora no M1 Subiu consideravelmente Quatro vezes o desempenho A gente tem aí 21 quadros por segundo Que não é exatamente jogável Porque esse é um jogo Que demanda uma GPU dedicada Mas dá para a gente ter uma noção Lembrando que ele está rodando emulado Ele está no Rosetta 2 Agora um i7 de 11ª geração Em notebooks Windows Com uma Intel Iris Xe Conseguiu aí uma média De 27 quadros por segundo Então se a gente desconsiderar a emulação Provavelmente o poder gráfico do M1 Da GPU dedicada Supera a da Intel E a da Intel deu um grande salto aí Essa Iris Xe Em relação a HD Graphics antiga né Então assim Um excelente desempenho gráfico Excelente É muito bom Me surpreendeu positivamente O que dá para fazer Em termos de aplicações Que usam GPU Ou até mesmo alguns joguinhos aí Que eu pude testar Agora uma vantagem dos MacBooks com Intel O suporte ao sistema operacional Windows Pois é Isso no M1 ainda é limitado Aqui nos Macs com Intel Você pode instalar o Windows Via Bootcamp né Você faz uma segunda partição ali Instala o Windows E você pode escolher Que o sistema operacional você liga Você pode emular tranquilamente O Windows x86 Aqui no MacBook M1 Ainda é algo que está engatinhando né Primeiro falaram que não ia ter suporte de jeito nenhum Mas aí os softwares de emulação Já se apressaram como o Parallels Desktop E inclusive o Parallels acabou de lançar a versão final Já compatível com o Windows Não é o Windows Full É o Windows versão ARM Esse Windows também faz essa mesma história De tentar emular os aplicativos x86 para ARM Então a gente não tem a emulação do Windows x86 Que os Macbooks com Intel fazem né Como os Notebooks PC Isso não tem jeito até o momento aqui Então tem essa emulação do Windows ARM E como vocês estão vendo aí Nós instalamos também Nós usamos esse Windows ARM aí Para fakear um vídeo de primeiro de abril Que muita gente acreditou que dava para instalar o Windows no iPhone né Mas isso é assunto para outra conversa Enfim E a maioria dos aplicativos simples que a gente testou Funcionaram bem A gente até chegou a abrir um editor de vídeo né Editamos aí no Vegas Que é um editor exclusivo para Windows Então olha que curioso Esse benchmark Um projeto exportado no Vegas Um projeto aí de 2 minutos Em 1080p30 O Intel i3 aqui no Macbook Emulando o Windows x86 Levou quase meia hora para exportar esse arquivo Já o M1 Que trabalha aí com duas emulações no meio do caminho Levou 20 minutos Superou aí o i3 E o i7 é claro né Rodando o Windows nativamente No Zenbook 14 A gente teve aí um tempo de pouco mais de 5 minutos aí Para exportar esse mesmo vídeo Esse teste ele é muito curioso Porque olha os processos que estão acontecendo no Macbook M1 Nesse render Você tem primeiro o Macbook M1 Emulando o Windows Um sistema operacional dentro do outro E nesse Windows O Vegas que é x86 Sendo emulado para a plataforma ARM Então são duas camadas de emulação aí E ele consegue ainda bater O que a gente tinha em uma única camada aqui No Macbook Com Intel i3 E o mesmo resultado se repetiu Quando a gente fez esse mesmo teste aí Só que numa resolução 4K30 Os tempos dobraram No i7 e no M1 Porém no Macbook com Intel O negócio foi para 1 hora e 40 Ele Foi embora Foi embora Não sei porquê Mas houve uma certa consistência Não sei se ele acabou esquentando muito no processo Perdeu o desempenho Ou se ele simplesmente peidou Ele falou Ah não consigo Meu nome é Moisés Não consegue né E ainda falando sobre o Paralels Desktop Que nós testamos aí Essa versão 16.5 Bastante aqui no Macbook M1 Dá até para rodar um jogo Com um bom desempenho Nessa dupla camada de emulação Olha eu rodei o Half-Life 2 E a gente conseguiu jogar Com uma boa taxa de quadros por segundo Nas configurações no alto Então é Tá aí Processamento gráfico Também funciona bem No Windows Emulando um aplicativo x86 Na plataforma ARM Depois sendo emulado pelo Macbook M1 Véi Que loucura hein Esse negócio É E isso funciona Funciona Então quando Quando os aplicativos Quando as estrelas se alinham Você consegue até usar Com desempenho melhor Mas no geral X86 Windows Fica com Macbook Intel Na verdade Fica com um Zenbook Um XPS Um Lenovo né Fica com um notebook PC Para usar Windows Que é mais negócio É mais barato também Às vezes E uma outra coisa Muito interessante É a natureza Dessa arquitetura né Nesse Macbook Com o chip M1 Porque isso aqui É praticamente um iPad Com um teclado Sem tela touch Rodando o Big Sur Então a gente não tem Um cooler Nesse Macbook Air Então ele tem essa vantagem Também de não fazer Barulho nenhum Esses testes de render Que eu mostrei agora Esse aqui estava assim ó Arregando Esse aqui estava assim ó Pleno Porque ele não tem cooler Não tem Obviamente Em um determinado momento Ele perde um pouquinho De desempenho Em torno de 10% aí Por conta do Thermal Throttling Para evitar um superaquecimento né Então reduz um pouquinho O desempenho Mas isso depois de muito tempo De uso No talo Em um ambiente Em que você não tem Em um ambiente quente né Se você está em algum lugar Que tem uma temperatura mais baixa Ou aqui no estúdio por exemplo Um ar condicionado A gente nem percebeu Thermal Throttling né Então em um ambiente de escritório Eu imagino que Esteja tranquilo E um grande bônus Dessa arquitetura Desse ecossistema aí Combinado É a possibilidade de você rodar Os aplicativos do iPhone Os aplicativos de iPad Aplicativos de iOS Direto no Mac Importante Não são todos os apps Que rodam aqui O desenvolvedor precisa ir lá E permitir Que você no Mac Possa baixar Eu consegui baixar alguns Indo lá no meu ID da Apple Procurando pelos aplicativos Que eu já comprei né Que eu já baixei E aí eu achei a lista Se eu procuro por exemplo LumaFusion Editor de vídeo Na Mac App Store Não aparece nada Então eu tive que ir por lá Ainda não tem uma categoria Aplicativos de iOS Para você baixar no Mac Que você precisa procurar Ali na sua conta né E eu consegui baixar Numa boa Então alguns aplicativos Que trazem possibilidades bacanas Como por exemplo O aplicativo da Panasonic Que monitora as câmeras Aqui do estúdio né A gente usa câmeras Lumix Como a GH5 Olha lá É o aplicativo Que a gente tem no iPhone Com os pop-ups de iPhone Às vezes isso complica Um pouco a navegação né Porque É um aplicativo desenhado Para a interface touch né Mas funciona bem ó Você pode até colocar Aqui em tela cheia E eu vou mostrar Funcionando aqui com a câmera Produção uma câmera A favor Função Wi-Fi Nova conexão Olha lá Coloquei aqui para conectar Agora só conectar aqui No Wi-Fi do Mac G85 12E B5D Eita nóis Aí é só autorizar aqui ó Novo dispositivo E ele entendeu como um iPad né Apareceu aqui escrito iPad Que curioso É a versão do iPad Que ele puxa Não é do iPhone E tá aí ó A câmera já tá conectada Se eu apertar aqui ó Em operação remota Nós já temos aí ó A imagem da câmera Funcionando aqui Que é uma das formas Como a gente faz Para monitorar Essas câmeras Quando a gente faz Gravações externas Tudo mais né Que a gente pode usar o Wi-Fi Mas até agora limitado aí A aplicativos de iOS e Android Agora você tem a possibilidade De usar no Mac também E funciona muito bem Você pode controlar a câmera também Só que você não pode fazer isso aqui ó Que é o que a gente faz no iPad né Porque não é touch Então você tem essa inconveniência De ter que vir com o mouse E clicar Em muitos aplicativos Ó como por exemplo aqui O controle do ISO Tá vendo? Escurecer aqui um pouco Em muitos aplicativos Isso não vai ser um problema né Mas alguns aplicativos Que usam muitos gestos Aí começa a complicar um pouco E assim A gente também tem outros aplicativos Interessantes aí Como por exemplo O LumaFusion Que é um dos melhores Editores de vídeo aí no iOS né Tanto no iPhone Quanto no iPad Ele já oferece uma interface aí Mais profissional né Para edição de vídeo Com alguns recursos bacanas Multicamadas Edição de áudio também E tudo mais E é uma forma legal De você ter uma consistência Entre as plataformas né Começa a editar no iPhone Depois vai para o Mac Ou do iPad para o Mac E vice-versa Então isso é bem bacana Tem outros aplicativos aqui Que eu achei né Mas eu não fiquei caçando Muitos também Todos esses daqui Funcionaram bem Exceto pelo DJI Fly Pois é Eu tentei voar um drone Usando o Macbook Eu achei que podia funcionar O aplicativo funciona bem Ele abre normal Se eu vier aqui E abrir ele aqui Para vocês verem Olha lá Ele até abre o aplicativo Aqui certinho Conectar a aeronave Só que quando eu conecto aí Os drones Eles não Ele não pega nenhum drone Ele não identifica aqui Na porta USB Usando o cabo USB tipo C Ele não identifica Então o aplicativo até funciona Mas essa parte de reconhecimento De hardware externo Eu imagino que o código Seja um pouco diferente Do iPad Do iPhone Para o Mac Então infelizmente não funcionou Mas alguns aplicativos De iPhone funcionam iPhone e iPad Funcionam muito bem Aqui no Mac E está aí mais uma possibilidade Agora eu quero ver o contrário Eu quero ver se eu levar Aplicativos aqui do Mac Para o iPhone Eu já levei o Windows Você acreditou Não foi só você não Não foi só você que acreditou não Teve uma galera Que acredita Tem uma galera Que acredita até hoje Que está descobrindo agora E bateria Bateria Vamos falar um pouquinho Sobre a autonomia da bateria Quando eu fiquei sabendo Dessa história De MacBook 1 Eu achei que a bateria Seria impressionante Porque se a Qualcomm E a Microsoft Estavam prometendo Bateria que durou o dia todo Mais de 24 horas Que você passa uma semana Usando o computador Para você recargar uma vez só Eu falei Putz, aqui então No MacBook Com o sistema e chip Vindo da Apple Vai passar de 30 horas Esse negócio E não Não é bem por aí Na verdade assim O uso de bateria É difícil eu falar aqui Eu vou mostrar um exemplo Para vocês Mas varia muito No meu uso De 10 a 15 horas Em produtividade Que é e-mail Navegador O Chrome O Chrome consome mais O Safari menos É Twitter Rede social Aberto Ocasionalmente Abrindo aí Um editor de vídeo Um player de vídeo Visualizando algum conteúdo Algum material Varia de 10 a 15 horas Uma variação de 50% Inclusive Porque Tudo depende do teu uso Quando eu fui jogar Por exemplo World of Warcraft Uma decepção 4 horas de autonomia de bateria É Não dá para fazer um raid inteiro E eu achei que Com uma carga de uso Mais intensa CPU e GPU No talo Ele fosse durar mais Do que uma máquina Windows X86 Mas não É mais ou menos A mesma coisa Agora quando o papo É eficiência energética Aí não tem para ninguém Quando você está com o texto Aberto lendo Você vai passando tempo Vai passando tempo O porcentagem não diminui É impressionante Dura muito tempo Quando o assunto É consumo De conteúdo Aí ele passa De 15 horas Numa boa Mas está aí um pouquinho Da minha experiência Com a bateria Continua sendo Uma das melhores Experiências de bateria Que você tem No mercado Meu sonho É que o Windows Chegue nos pés Do macOS Quando a gente fala De gestão de bateria Já reparou Que no macOS Não tem essa de Ah Baixo consumo de energia Alta performance Não tem o sistema Gerencia automaticamente No Windows Você tem que ir lá E falar Não Agora eu quero Economizar bateria Não Agora eu quero Mais desempenho Então Eu torço Para a Microsoft Melhorar isso aí Mas é uma torcida Que já vem durando Uma década Então sei lá Ó Conclusão Aqui nesse vídeo O MacBook M1 É Como eu disse No começo desse vídeo A máquina Com o portátil Nessa categoria Ultrabook Digamos assim Que é fino É leve Não tem uma GPU Dedicada Não é para games É para produtividade É o processador Mais rápido Que eu já vi Numa máquina Dessa categoria O M1 Eu acho que a arquitetura ARM É realmente O futuro Em qualquer computador Que tenha uma bateria E muito em breve Em qualquer computador Que também não tenha Uma bateria Como a gente já está vendo O iMac Que já está com o M1 Chegando aí No mercado E eu acho que Num futuro Não tão distante A gente vai ver isso Em computadores De mais alto desempenho E até mesmo No mundo Windows Vamos aguardar Máquinas Gamer Com processadores ARM Será essa a próxima tendência? Bom Eu não sei Então fica aí A minha conclusão Este aqui É o computador Dessa categoria Mais rápido Do que qualquer Alternativa No mercado E eu testei O chips da Intel De 11ª geração Como eu mostrei Para vocês O melhor desempenho De CPU Um desempenho De CPU Single Core Que bate Nos melhores processadores De desktops Que nós temos No mercado Hoje E um desempenho De GPU Integrada Que também É o melhor No mercado Esse é o Macbook M1 Realmente Olha Uma revolução Por parte Da Apple O melhor lançamento De fato Que eles tiveram Nos últimos anos Na minha opinião Mais significante E vamos ver Agora A repercussão Agora Lançou no ano passado Esse ano Vamos ver A repercussão Para os próximos M1X M2 E as máquinas Da concorrência Também Porque A Intel Já está correndo atrás A Microsoft Tem que correr atrás Também Para oferecer Uma solução melhor Para a ARM E a gente Quem sabe Ver mais notebooks Com Qualcomm Não sei Vamos aguardar E eu encerro Esse vídeo Agradecendo É claro Mais uma vez A grande parceira Aqui do Loop Infinito A Go Imports Que nos emprestou Esse Macbook M1 E esse Macbook Aqui Intel Para a gente Testar E produzir Esse conteúdo Aqui para vocês Se você gostou Desse vídeo Dá uma olhadinha No link na descrição Go Imports Tem o cupom Loop Também Que te dá um desconto Tem as informações Aí na descrição E é o que eu falei No começo do vídeo Está pensando em comprar Um Macbook Produto Apple Ou algum produto De tecnologia Não precisa ser Apple Não Tem câmera Tem acessórios Periféricos Tem Xiaomi Também Tem bastante coisa No site da Go Imports Então o link Está aí na descrição Acessa E mais uma vez Muito obrigado Por essa parceria Para mais um conteúdo Aqui no Loop Infinito Se você gostou Se você gostou Se você gostou desse vídeo Também Clique em gostei Deixe seu joinha E comenta aí O que você achou Desses testes aí Com o M1 E comenta aí também O que você espera Para um possível M1X Um M2 Eu acho que eles devem Eles deviam fazer um stack Sabe Colocar vários chips Juntos Tipo sei lá 4 M1 E aí você tem o Mac Pro E ia ser interessante Bom Eu vou ficando por aqui E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima E até a próxima